Calu 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 Tira o verde desses olhos De riba teu Calu 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 Não me tente Se você já me esqueceu Calu Calu Este olhar Depois Do que se sucedeu Com Franqueza Só não Tendo coração Fazer tarde Odiação Você tá Mangando de Gal Na 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 Calu, calu, tira o verde desse zói de rio a teu Calu, calu, não me tente se você já me esqueceu Calu, calu, esse olhar depois do que se sucedeu Com franqueza, só mantendo o coração, fazer tarde o dia ação Você tá mangando de erro, com certeza só mantendo o coração, fazer tarde o dia ação Você tá mangando de erro, calu, calu Eu ainda há poucos dias, até poucos dias eu me perguntava, valeu a pena viver? Valia sim, valeu a pena O reconhecimento do que você fez, o amor dos conterrâneos Meu turismo, valeu a pena viver Música Música